E fecha os olhos, tiro a roupa, só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo, que me leva até o céu Surreal, é bom demais, vendo aqui toda vez A gente faz amor, e eu me sinto mal Você já tem alguém, que acha mortal A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Fecha os olhos, tiro a roupa, só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo, que me leva até o céu Surreal, é bom demais, vendo aqui toda vez E a gente faz amor, e eu me sinto mal Você já tem alguém, que acha mortal A gente faz amor Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor Mas eu quero de novo, de novo, de novo Fecha os olhos Agora eu vou cantar a saideira Muito obrigado a todos Quer mais? Já é dez, já, dez horas já Hora de dormir, né?